E aí, rapaziada, tô aqui presente no Milk Show, ó, várias espinhas, como você sabe, né, isso aqui é milkshake, isso aqui é milkshake, isso aqui é milkshake, tá ligado, né, agora lançou logo essa nova moda aqui no Milk Show, aqui, ó, vem tomar açougue, açaí, o que você quiser, sundae, nós até faz um milkshake pra você aqui no copo da Miss Pedrinha, ó, isso aqui tá inovado, isso aqui é inédito, ó, sai do forno agora, tá quente, ó, dá o saber, Dani, até o japa tá presente hoje, já, isso aqui eu não sei quem é não, isso aqui é um parceiro milgrado, tá ligado. Vai te ver a cabeça, né, logo mais vai ter a dourada e tal, vai ter vários, milk show, milk show, milk show. Vai tomar açougue muito seco. É isso. Vai tomar açougue muito, né, logo mais vai ter a dourada e tal, 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 vai ter a